Doutor Forbes, é não raro a presença de uma reclamação que a pessoa, quando é bem sucedida, ela se torna isolada, uma pessoa só. Ela tem vários tapinhas nas costas, mas pouquíssimos amigos. Isso é porque o que o senhor falou ainda no primeiro bloco, que a vala dos comuns, quando um se destaca, os outros se incomodam e tendem a afastar essa pessoa do convívio, é isso? As pessoas que têm sucesso normalmente conversam com outras pessoas que têm sucesso, no sentido dessa experiência do afastamento do grupo inicial. E sim, as pessoas como se veem excluídas, como se veem solitárias, elas querem conversar com outras pessoas que também têm esse tipo de experiência. Eu não estou falando de conjunto de celebridades, eu não estou misturando absolutamente sucesso com celebridade. Quer dizer, uma atriz não vai ficar conversando só com uma atriz porque ela está igualmente famosa. Não, eu estou também questionando, quer dizer, que o sucesso que eu estou falando não tem nada a ver com celebridade. Sim, sim. Tem a ver com notoriedade, que é diferente de celebridade. Celebridade é fugidia, é temporal, é superficial, é outra coisa. Não, é quem tem uma carreira. Por exemplo, o senhor, eu considero, um profissional de sucesso. A doutora Mariana Zatz, uma pessoa de sucesso, que aliam bem a convivência com a mídia. Mas o senhor vive da sua profissão, não da mídia. Não é uma celebridade instantânea como esses reality shows que querem um flash a qualquer instante porque se a luz apagar, volta a ser mais um. É isso? É isso. Mas então você está perguntando, eu acho que sim, eu acho que as pessoas se sentem isoladas. Mas eu acredito que depois de um certo tempo que a pessoa consegue suportar o seu próprio sucesso, ela consegue convencer o seu grupo de origem que ela não é uma ameaça tão grande àquele grupo e conseguem fazer pontes. Então eu acho que no primeiro momento ela é excluída de onde ela estava, mas depois ela se recombina. Eu vejo muita gente de sucesso que consegue fazer isso. Mas para ela se recombinar, ela precisa se entender primeiro. Ela precisa se entender primeiro. Sobretudo, ela não pode esperar nenhum tipo de reconhecimento desse grupo de origem. Entendi. Quer dizer, ela não pode querer chamar a atenção e falar, ó, eu estou aqui, viu? Não, 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 não. E aí ela pode cair num problema psiquiátrico que seria uma depressão. Não, por quê? Não, de ela se sentir isolada. Ah, não, se ela não conseguir, sim, 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 sim. Não, quando a pessoa... Vamos pegar um exemplo muito fácil no Brasil. No Brasil a gente consegue fazer de algumas pessoas um sucesso à noite para o dia, especialmente no futebol. Pode ser na loteria também, mas vamos pegar... Na loteria a gente não tem casos, principalmente hoje em dia, a gente não sabe por razão de segurança. Não sabe nem quem ganha, né? A gente não sabe quem ganha. Antigamente a gente conhecia Dudu da Loteca e tal, mas muitos representadores nem sabem mais quem é o Dudu da Loteca. E nem o que é Loteca. Não é? Mas vamos pensar então no que existe, que de repente tem uma pessoa que você não tinha a menor ideia de quem seja, pega um santista que morava ali na Praia Grande, garotinho de praia, bom de pelada e tal, que ninguém tem a menor ideia de quem seja, tem um nome como diminutivo, começa a jogar bem aqui e acolá, e de repente surge, 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 pronto, e vira um Robinho. Robinho é isso, Robinho, né? Quer dizer, ninguém tinha a menor ideia de quem era o Robinho até três anos atrás, hoje em dia é o jogador que é, que tem o reconhecimento que tem, etc. E um menino. E é um menino. E continua sendo um menino, porque só passa um pouco de tempo. Mas então o que acontece com essas pessoas que de repente tem uma... viram da noite para o dia, começam a ter essa exposição, e essa admiração muito grande? Eu diria para você que algumas coisas podem ocorrer. Primeira coisa, a pessoa pode ficar mascarada, é muito comum ficar mascarado, né? Por que fica mascarado? Porque a pessoa se vê destacada do grupo de origem, perde a máscara social do grupo que tinha, entra em crise de identidade, ela não se reconhece, e ela põe uma identidade que ela não fabricou, que ela não costurou, e que não é a dela, que é uma máscara. Então fica mascarado. Eu não preciso... Quantos milhões de exemplos de jogadores brasileiros mascarados, não é? Que são claramente mascarados, e que inclusive a imprensa ajuda reforçando essa máscara. Nesse momento, por exemplo, você tem um fulano que vai na televisão e diz assim, não, agora eu entendi que realmente eu tenho que ser chamado imperador. Isso eu vi a semana passada, né? Do jogador Adriano, mal se defender, de uma forma ruim, a meu ver, quando se defendia... Foi agressivo, né? Foi... É... E aí ele diz assim, não, mas eu sou imperador mesmo. Quer dizer, esse apelo, né? A máscara é ruim. Aí você vê uma outra pessoa que de repente sofreu o mesmo tipo de abalo, que também veio aqui, enfim, que era um engraxate, muito pobre, e que de repente ganha a Copa do Mundo aos 17 anos de idade. E de repente é festejado em todos os jornais do mundo como o rei de futebol. Edson Nascimento, Pelé. O Pelé é muito curioso, as pessoas... Eu anteporia o Pelé, eu diria que o Pelé, por exemplo, é alguém que não é um mascarado, mas alguém que lidou com essa explosão da figura pública de uma forma muito curiosa, que foi cindindo o Edson do Pelé. Ele fala muito na terceira pessoa. Ele fala na terceira pessoa. Muitas vezes, inclusive, as pessoas criticaram o Pelé. Teve aquela resposta famosa que ele deu um dia, quando perguntou o Pelé, e aí, Pelé, você acha que vai surgir um outro jogador como você? Ele falou, não, acho que nesse século não vai surgir nenhum igual ao Pelé. Pelé. Ele não falou igual a mim, igual ao Pelé. Porque realmente ele tem esse distanciamento. Foi uma forma... Quer dizer, o Edson falando do Pelé. É o Edson falando do Pelé. Todo mundo que tem o autógrafo do Pelé, ou que já viu a bola Pelé, por exemplo, já vê que ele assina Edson igual Pelé. Ele cinde. É uma forma da proteção. É a forma que ele conseguiu resgatar. É uma armadura própria. Armadura é um termo que... Armadura, ao menos na psiquiatria, é um termo mal visto. Quer dizer, é uma defesa ruim. E eu estou dizendo que é uma defesa interessante essa que o Pelé fez. Acredito melhor do que a máscara. E tem um terceiro tipo, eu tinha dito três tipos de forma de reagir, que é a pessoa que se perde totalmente. Então, você... Aquele técnico, por exemplo, que queima o bom jogador. Aquele jogador que está ótimo, que é o máximo no time juvenil. De repente, tem um final de campeonato, ele precisa daquele jogador que é o máximo, só que ele não está preparado para sustentar aquela responsabilidade daquele sucesso. Ele entra, quebra uma perna, faz uma besteira, não joga nada, se perde e se queima. É o famoso queimar o jogador, porque ele tem condições de talento, ele tem condições para o sucesso, mas não tem condições ainda de suportar aquele sucesso. E isso eu peguei do futebol, mas eu posso pegar no xadrez, por exemplo, o Bob Fischer, recém falecido, o maior linchadista que o mundo já viu, que foi ganhar o campeonato mundial para depois ficar muito mal. E tantas pessoas que na vida conseguiram grandes feitos, Frank Sinatra, quer dizer, que conseguiu um grande feito logo depois, ele cai na desgraça. E muita gente que deve estar nos ouvindo, ou está nos vendo, deve pensar nas suas vidas, ou vidas de amigos próximos. E quantas pessoas você conhece, por exemplo, que você mesmo, quer dizer, que teve um grande sucesso e logo depois uma desgraça qualquer na sua vida. E que depois você teve que remontar. Isso é bastante comum. E aí E aí E aí